O versículo 9 Que em hebraico nós temos Bom, em hebraico é isso que está dizendo Vou fazer a análise A primeira palavra destacada é a palavra hebraica Lereset 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 Esse vocábulo aqui O vocábulo Lereset Tem o sentido Aí no texto, no texto coloca como Graça Só tem um problema No texto aqui de Daniel Não era para estar graça É para estar amor Era para estar Amor Vou continuar, se vocês entenderam o raciocínio A segunda palavra hebraica Era Rahamin Rahamin Pronto Esse vocábulo aqui Rahamin O português colocou como misericórdia Mas sabe o que significa esse vocábulo? No contexto aí de Daniel O vocábulo Sentimento de amor Tem diferença agora? Ou seja Daniel foi dado favor e amor Na presença do chefe do Zilucos Então Sentimento de amor Sabe o que que Daniel Tinha? Aí está dizendo Ora Deus deu a Daniel Amor e sentimento de amor Diante do chefe do Zilucos Quem deu, senhores? Deus Foi Deus Quem deu? Ou seja Equivocadamente Traduzir os vocábulos errados Essa é a aplicação correta Tá? Então Deus deu um sentimento De amor Aí você vai falar que amou Calma que eu vou continuar a leitura Aí eu vou dizer para vocês O que os pais das igrejas fizeram Pais das igrejas não O que que o protestantismo fez E a igreja tem que ter postado Nos dias atuais Ou os protestantes São herança disso Os do protestantismo Só que os católicos Não sei porque os católicos deixaram Tá? Em Daniel Vou pegar aqui O vocábulo Deixa eu continuar a minha leitura O vocábulo Naham No aramaico imperial Nabateu E no aramaico judaico Tem o significado de amor Desejo de Assim como os roubos do Manu Tá? Já o aramaico palestino Tem que estar Ter o samaritano Siria Mandaico Relata os seguintes significados Do vocábulo Naham Amar Ter compaixão E amigo Por isso que eu vim aqui Na raiz verbal de Naham Justamente Para colocar Qual tipo de aramaico Era usado na época Desse escritor Tá? Para ver se tem a conotação Qual a tradução em português Colocou na sua bíblia aí Totalmente de forma equivocada Tá? O que que diz Daniel 14.2? Daniel 14.2 diz assim Você pode ir na bíblia de Jerusalém Quem tem a bíblia de Jerusalém Vai encontrar Daniel 14.2 Tá? Vai encontrar isso aqui Daniel 14.2 diz assim Daniel era Preste bem atenção na leitura que eu vou ler Daniel era um companheiro do rei E era o mais honrado de todos os seus amigos Prestar atenção no que eu li Daniel era o companheiro do rei Era um companheiro do rei Volto E era o mais honrado de todos os seus amigos Isso Deixa eu deixar pra cá Isso No aramaico No aramaico A palavra amigos Amigos Ou companheiro Foi substituída Tá? A palavra correta seria Que significa Que significa amante Daniel Parafraseando Fica olha só Daniel era amante do rei E não companheiro E não amigo do rei Daniel era amante do rei Continuo Rahbohoi É aramaico Singular De Rahmah Significa amor Tá? Continuo Os tradutores da bíblia Traduziram a palavra grega Simbiotes Como favorito Mas isso é incorreto De acordo com Lidl e Scott Simbiote significa Aquele que vive Como companheiro Simbiote Simbiote Ogihop Livro Vos 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 Ó Vos 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 Apare isy Vos 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 Vide